Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, tudo bem com você? A tristeza é o olhar voltado para si. A felicidade é o olhar voltado para Jesus. Beato Carlos Acutes Não se esqueça de curtir o nosso vídeo e se inscrever em nosso canal. Liturgia Diária Em Marcos capítulo 3, versículos de 9 a 15, Jesus volta para casa com seus discípulos. No evangelho que nos é proposto, observamos três atitudes bem distintas. As pessoas que iam até Jesus, a sua família e os mestres da lei, que vieram especialmente de Jerusalém para observá-lo. Muitas pessoas iam ao encontro de Jesus. Era tanta gente que São Marcos nos diz que eles nem podiam comer. Os mestres da lei o acusam de estar possuído por Beuzebú e pelo príncipe dos demônios. E é pelo príncipe dos demônios que ele expulsava os demônios. Versículo 22 Diante de realidades tão diferentes, Jesus toma a palavra. Questiona os mestres da lei usando de parábolas. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Versículo 26 Quem se recusa a compreender a ação poderosa de Deus através de Jesus, este comete pecado contra o Espírito Santo. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado. Será culpado de um pecado eterno. Versículo 28 e 29 Por fim, notamos a atitude da família de Jesus. Aqui precisamos entender bem. Naquele contexto, a palavra hebraica que mais se aproximava de família era beth, que significa casa, e que passou a significar grupo de pessoas. Quando falamos de família, no tempo de Jesus, devemos compreender como um grupo de pessoas unidas pelos laços sanguíneos e pelo local de habitação. Assim, família era entendida como um grupo familiar que poderia compreender várias gerações, além dos servos e servas, bem como possíveis estrangeiros que morassem no mesmo clã. Feita esta explicação, notamos que os seus familiares pensavam que Jesus estava fora de si, que tinha perdido o juízo, como geralmente falamos. Alguém anuncia que seus familiares estão ali, fora da casa, e o querem ver. Jesus, diante desse cenário de incompreensões, sem negar o valor de sua família, apresenta a nova família. Aqui estão minha mãe e meus irmãos, quem faz a vontade de Deus. Esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Vamos rezar? Senhor, queremos ouvir a vossa palavra, para podermos permanecer em vós. Que o vosso Espírito guie nossas mentes e corações, para que nunca nos afastemos de vosso amor. Dai-nos sempre reconhecer os vossos sinais no meio do mundo. Assim seja. Receba a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.